Alerta a Cidade De Nilton Santos Olá, meus amigos, minhas amigas Que Deus o abençoe a todos Que estão acompanhando o programa Alerta a Cidade Aqui na Cidade de Itabuna Você no interior da Bahia Você que está pelas redes sociais Canal do Youtube, o canal 36.2 Um abração para você, tá bom? Que está aí ligado no programa Alerta a Cidade Nesse momento nós já estamos aí com as equipes Mandando o link aí para você Que está aí na sua casa Você que está aí sentado aí na sua sala Você que está sentado aí É, no seu carro, parou agora Está com o seu celular ligado no programa Alerta a Cidade Tá bom? Um abração para você E hoje nós vamos ter várias informações Aqui no Alerta a Cidade Mandou, foi o secretário de infraestrutura Mandou limpar todas as bocas de lobo Aí da cinquentenária Isso aí já era para ter feito em todas as comunidades Todos, né? Lomanto, Mangabinha Esses lugares mais baixos aí São Caetano, na Califórnia Bairro de Fátima Deveria fazer isso aí Já em toda a comunidade Limpar as bocas de lobo Lá no Lomanto O pessoal teve que tirar as tampas É, vou até tirar as fotos lá Teve que tirar as tampas Das bocas de lobo Que estava entupida E aí o povo teve que tirar Se não, meu irmão A água retorna para dentro das casas Isso não pode estar acontecendo O povo está na bronca, Denilto Eu não entendo, viu? Se você está com alguma dificuldade Não tem pá Não tem pá, não Vai lá, procura a G10 aí, ó G10, material de construção Do meu amigo, meu amigo Gabriel Aí da UBS 4 Procura ele aí, viu, Gabriel? Vem aí, Gabriel Empresta aí o APA aí Empresta aí o Picareta Empresta aí, meu amigo Cavador Para esse pessoal aí Limpar aí as bocas de lobo Não tem pá Procura lá Meu amigo Gabriel lá da G10 Material de construção lá na UBS 4 Que esse é meu amigo Meu parceiro Meu grande amigo Grande homem de Deus, tá bom? Um abração para ele aí Acompanhando a programação Olha, quero mandar um abraço aí Para você que está no bairro Lomanto Ligado na programação Aí na sua casa A dona Beatriz Aos meus amigos aí O meu amigo aí, Rafael Está ligado aí na programação Filho da dona Beatriz Meu amigo Tales A Roberta Que está ligado no programa Alerta Cidade Aí no Lomanto A Roberta agora Que vai agora abrir um salão Aí no Vila Nália, né? Com as amigas É, eu depois Eu vou aí fazer uma visita Nesse salão, tá certo? Ó, que Deus abençoe Eu vou com o Jai do Óleo Daqui a pouco eu volto Com todos vocês Vamos lá Você sabia que Itabuna Acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jai do Óleo é um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro Nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha para a Jai do Óleo E deixa o seu carro em boas mãos Jai do Óleo Avenida JS Pinheiro 1081 Itabuna O povo tá na bronca, Denilton Gostei, muito bem Eu também estou na bronca Viu? Olha Moradores do São Caetano Moradores do São Caetano Estão na bronca Lá da comunidade do São Caetano Quem conhece? Bairro São Caetano É enorme Estão na bronca, meu amigo Na bronca mesmo Dessa vez o meu amigo Beleléu Ele tá mostrando tudo Não esconda nada não, Beleléu Mostra tudo aí Vamos lá Buna Avenida Manuel Souza Chaves Tem a ciclofaixa Olha aí Tem o símbolo de uma bicicleta Se tá do lado errado Aí só tem dinheiro de trânsito Pra resolver isso O que acontece? Não sou eu que tô dizendo Que não ando de bicicleta Não ando de moto Sou o pedestre Que tá falando ao pessoal Que tá no dia a dia Nessa localidade As motos tão andando No lugar da ciclofaixa Bicicleta andando No lugar do pedestre Venha comigo Terminei de parar Olha lá A moto Nasci na ciclofaixa Bicicleta No lugar do pedestre Nossa, não tá mentindo Vamos lá pra frente Olha aí Essa parte mais alta Olha a ciclofaixa Aqui é pra pedestre, rapaz Quer que essa moto Quer andar na ciclofaixa Ou quer que a bicicleta Quer andar no local do pedestre Agora tem que sinalizar Vamos sinalizar Rapaz, aí Itabuna tá cheio Tem jeito não Olha pra isso É muito Tu é doido O pedestre tem que andar No local do pedestre Bicicleta Andar no lugar da bicicleta Deixa pra lá Pois eu apoio você Itabuna É doido demais Deixa pra lá Não quer achar me doido não É doente mental É a minha menina aí Ela vem no local certo dela Ciclofaixa Será que a gente tem que colocar Um nome bem grande mesmo Ó Pedestre Ciclofaixa E mota pra lá Deixa aí irmão Tem como a brina de cá não Vou conversar com ele Na do meio Sobre acessibilidade Tem como a brina do meio Rapaz Tem jeito não Ó O negócio é Aí, obrigado Ou seja, é uma figurinha carimbada E a gente sabe sobre a acessibilidade O que pra lá pra gente Porque em cima diz que é pra andar o pedestre Aí você vê, a bicicleta tá dando Aí te flaca Né Toma a organização Diz pra gente aí Como é que você não fica se Alzanar Pintou Eu sei Diz aí papai Como é que você passou de aqui A acessibilidade Nessa manuel chave Precisa melhorar Ou tá bom Não tá bom nada Porque quem sabe sou eu O dia a dia De tempo que tava me pegado Pra me atropelar Nada de bom Tá bom pra quem Quem fez Largou lá Tem que ter administração E tal do servano É consertar o que tá errado E outra coisa Tem aquela rampazinha Em um lugar só Não tem em outro Acessibilidade Ele é cadeirante E tá dia a dia A gente sempre encontra Alzanar Nesse local Obrigado aí viu Então é isso aí A gente faz o trabalho De utilidade pública Não queremos prejudicar ninguém Mas a gente tá vendo E é problema rapaz Nessa manuel chave Tanto dinheiro se gastou As faixas já tá tudo apagando Ali rapaz Aí tá certo Ele tá Empurrando a bicicleta Formaciona a pele Lá diretamente Das ruas da cidade E quem tem rabo preso É macaco Olha eu sempre Tenho comentado Aqui na cidade Sabuna Aí eu tava Essa semana Falando sobre as faixas Na verdade Eu não me pronunciei Como deveria Ser pronunciado O seguinte É que as faixas Estão apagadas Viu Essas faixas Pedestres Estão todas apagadas Eu queria chamar a atenção Dos órgãos públicos Da Secretaria De Transporte E Trânsito Da cidade de Itabuna Porque muitas as vezes A gente mostra As coisas Eles muitas as vezes Pensam que a gente Tá perseguindo Eu não estou perseguindo Ninguém Eu não estou aqui Contra ninguém Não tenho nada contra Prefeito Nem secretário Eu apenas Estou mostrando O que está acontecendo Aqui na cidade de Itabuna Olha Uma avenida dessa Avenida Manoel Chaves O povo está na bronca Aí eu lhe pergunto Aí nessa avenida É local De deixar Essa ruma de lixo Observe aí Olha o tanto de lixo Que tem na Manoel Chaves Aí eu falo sempre O que que tem O que que custa Rapaz E que é isso aí mesmo Para parar Daí na frente Rapaz Olha pra aí Pelo amor de Deus Você vem aí Encontra um negão Desse aí Um cabra Desse aí Você encontra Um cabra Desse aí Parado na sua frente E agora E aí Beleléu Olha lá Parou lá Meu amigo Falou E aí O que que foi Meu irmão Tá gravando aí Essa jossa Hã Ah ele Que tá jogando pedra Ali no pessoal Ah ele Ele jogou a pedra Já tem outro Beleléu Você Não Esse aí já é outro Não é O negão da pedra Não Esse aí Já é outro Rapaz Outro negão da pedra Viu Já tem o segundo Viu Beleléu O que que tá acontecendo Na cidade de Itabuna Cadê A secretaria De assistente social Pra cuidar desse pessoal Agora já tem outro aí Viu É Já tem outro Você viu aí Beleléu Tá fazendo aí A gravação Cabra para Na frente Da 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 Câmara lá E aí Meu irmão E aí Beleléu Teve que se Se esquivar Pro lado aí Com o cara Não parar ele Viu Agora você viu aí Você viu Cabra forte Malhadão Viu Tem coragem De encarar aí Beleléu Você é forte É aí Você é alto E ele é forte Viu Você é alto E ele é forte Essa aí é a situação Que tá acontecendo Nessa avenida aí A avenida Há pouco tempo Foi reformada Agora é o que eu sempre Tenho falado Não adianta você Fazer uma reforma E você Deixar de mal Olha como é que tá aí Você tem que dar manutenção Viu Você tem que começar A dar manutenção Tá aí As faixas de pedestre Aí tá Já praticamente Apagadas Você vê lá o lixo Tudo bem que tá no saco Direitinho Mas já tá na hora De pegar E recolher o lixo Aí fica a situação Aí na avenida Essa avenida aí Que é uma avenida Que ficou bonita A avenida Manuel Chaves É uma avenida Bonita Mas infelizmente Se você olhar Na Manuel Chaves Já tá na hora De começar a fazer É recuperar Algumas coisas aí Você pode observar Que as faixas aí Tá todas apagadas Quero chamar a atenção Do secretário Secretário né Secretário Pelo amor de Deus A secretaria De transporte E trânsito Da cidade Tabuna Pô tá na bronca Não é só aí não Viu Tem muitos lugares aí Tem muitos pontos Da cidade Tabuna Que tá sem Essa faixa Tá apagada As pessoas não vê Aí imagina Você vem com o carro De lá pra cá Aí o cara tá passando Naquela faixa De pedreste aí Aí quando você vê A faixa Tá apagada O cara não Aqui não tem faixa Não tem sim Que tá apagada Tem que colocar O lixo ali ó Tem que colocar Pelo amor de Deus Tem que tentar arrumar As faixas Pintar direitinho Pra que possa aí Dar segurança Às pessoas Que tá passando aí De um lado Pra outro Tá certo Olha Quero aqui chamar atenção Obrigado Lucas Quero chamar atenção Dos moradores aí Do Novo Lomanto Tão na bronca Eles já mandaram Várias mensagens Pra mim Pedindo Pelo amor de Deus Denilto Chama atenção Chama atenção aí Dos órgãos públicos Da cidade de Tabuna Porque nós não estamos Mais aguentando De tanto buraco E também De tanta lama Tá certo Eu vou aí Com o Carlos Barbosa Ele tá trazendo As melhores informações aí Do complexo policial Da cidade de Tabuna E de tudo que aconteceu ontem Solta aí Fala aí Carlos Nos conta Alô meus amigos Boa noite 21 horas e 25 minutos Estamos aqui No plantão central Da Polícia Civil Vamos atualizando as informações Desta quarta-feira Olha Agora à noite Viatura da Polícia Militar Apresentando aqui Uma situação Que não temos ainda Maiores dados Mas as informações É de que a PM Foi acionada Uma jovem Teria solicitado A guarnição Dizendo que estava Sendo agredida Pela mãe Ao chegar no local A mãe disse Que foi a filha Que agrediu ela Resultado A filha está aqui Registrando o boletim De ocorrência contra a mãe E a mãe disse Que amanhã Vai registrar Um boletim De ocorrência Contra a filha As duas Dizem que tem Problemas psiquiátricos Porém Não apresentaram Nenhum documento Portanto esse caso Vai ser resolvido Pela DEAN Delegacia Especial De Atenimento A Mulher Lembra do maníaco Do tarado O Rodrigo O tarado Ele não passou Na audiência de custódia Para ser liberado Foi decretada A prisão preventiva dele Ele já está No conjunto penal De Itabuna Preso à disposição Da justiça Gente vamos ter atenção Aí Neste momento Aqui nós temos Uma jovem Moradora do bairro Castalha Ela saia da residência Dela Quando chegaram Dois elementos De moto Já ofendendo Xingando muito De vários palavrões Não posso nem dizer De que A moça foi xingada E aí pegaram A bolsa dela A força Fingiram estar armados Ou estavam armados E na bolsa dela Havia três óculos Cartões de crédito E também Outros documentos Ela está aqui Registrando Boletim de ocorrência Também No plantão central Da polícia civil E agora também Tivemos informações De que um homem Armado com bicicleta Ali nas imediações Da passarela Do São Roque Assaltou também Uma outra mulher Essa mulher Ainda deve comparecer Agora à noite Para registrar Boletim de ocorrência Aqui no plantão central Da polícia civil Portanto Olha A PM só pode Prender A polícia civil Ou PRF Ou a própria guarda municipal Em situação de flagrância Então gente Vamos ter muito cuidado Até o término das eleições Segunda ou terça-feira Porque infelizmente É muito bandido Para pouca polícia E os assaltos Estão acontecendo A todo momento Aqui em Itabuna Principalmente Bandidos de motos Tá bom? Orienta aí Seus familiares Orienta A turma jovem Que gosta de sair Com o fone O celular no vidro Ficar nas praças E jardins Porque a bandidagem Está atacando A todo momento Tá legal? Bom Se necessário Nós estaremos Voltando ainda Tá bom aí? Tá deu aí? Tudo ok? Olha Eu quero saber Quem é o dono Desse caixão Que apareceu aí Aqui na cidade De Itabuna Você sabia? É Caixão encontrado No meio da rua Na cidade De Itabuna É É Eu quero saber De quem é Esse caixão Viu? É O caixão Apareceu aí É Eu quero saber De quem é esse caixão Que apareceu aqui Na cidade De Itabuna Cadê Tá aí o caixão? Tá aí o caixão Todo mundo quer saber De quem é o caixão Esse caixão Apareceu aqui Na cidade De Itabuna Né? É Caixão encontrado No meio da rua Na cidade De Itabuna Na rua Jardim Alamar Na cidade De Itabuna Foi encontrado Esse caixão aí Na Na rua Na rua Jardim Alamar Aqui na cidade De Itabuna E o povo Que tá querendo saber O caixão Foi usado Viu? O caixão Já foi usado As pessoas Querem saber Quem é o pai Dessa criança Assim Por que apareceu Na rua Quem foi Quem foi colocou Esse caixão Na cidade O caixão Desse é caro Olha O caixão Desse aí Ele custa Mais de 5 mil reais É Ninguém ia deixar Um caixão De 5 mil reais Aí no meio No meio No meio da rua É Virou bagunça A cidade Virou bagunça Não tem segurança Não tem mais nada Viu? A cidade Não tem mais nada É O cara pode Deixar o caixão No meio da rua Não tem Cadê as câmeras Não tem as câmeras Que colocaram aí Na cidade de Itabuna Cadê Não encontraram não A pessoa Que deixou o caixão Esse caixão aí Foi encontrado Na rua Jardim Alamar Aqui na cidade de Itabuna Viu? Foi encontrado Aqui ó No jardim Alamar Na cidade de Itabuna Esse caixão Eu quero saber Que é o pai da criança É Agora Você pode deixar o caixão Em qualquer lugar Não vai dar nada Ninguém Ah O caixão ia for usado Quem foi que usou? De quem é esse caixão? Quem é o pai da criança Desse caixão aí? Até agora Ninguém deu informação Eu queria saber O que foi Que aconteceu Olha Eu vou com o Jai do Óleo Daqui a pouco Eu volto com todos vocês Solta aí, Cássio Vamos lá Vamos lá Você sabia que Itabuna Acaba de ganhar Um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jai do Óleo É um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro Nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha pra Jai do Óleo E deixa o seu carro Em boas mãos Jai do Óleo Avenida JS Pinheiro 1081 Itabuna Agora o bicho vai pegar Quero mandar um abraço aí Pra o meu amigo Jai do Óleo Lá diretamente Da cidade de Vitória Da Conquista Ele tá acompanhando A programação Hoje parece que a gente Não vai ter hoje O Gustavo Diretamente de Vitória Da Conquista Todos os dias Ele participa Aí da cidade Quero mandar um abraço Também pro meu amigo Luca Que é o gerente Aqui da loja Da cidade de Itabuna Nós temos loja Na cidade de Vitória Da Conquista Temos loja Na cidade de Itabuna E agora parece aí Que tá se preparando Pra abrir a terceira loja Na cidade de Porto Seguro Na cidade de Feira de Santana Segundo Jail Tu tá querendo também abrir A loja aqui É na cidade de Ilhéus Aí Então no caso aí Seu aqui na região Vai ter cinco lojas Jai do Óleo Tá bom? Eu quero mandar um abraço Pra meu amigo Bacurau Tá? Bacurau Da MB Vem? MB Ele trabalha aí Com É Eu vou trabalhar Você que tá com o seu carro aí E o cabeçote do seu carro Se o motor deu dor de cabeça Então você procura ali O meu amigo Bacurau Mandou pra ele Tá aí já O link? Mandou? Um abraço aí Pra meu amigo Bacurau E pra toda garotada Que trabalha aí na MB Tá? MB Cabeçote Viu? MB Cabeçote Você Tá com dor de cabeça aí Com o seu carro? Então procura aí O meu amigo aí Bacurau Esse é o melhor da cidade Viu? É o melhor da cidade Tá bom? Você é a MB Cabeçote Entendeu? Tu lá faz o que? Tem dor de cabeça no carro? Cabeçote tá ruim? Você percebeu que tem que trocar Tem que limpar? Então você procura aí O meu amigo Bacurau Tá acompanhando a programação Diretamente da sua loja Juntamente com o pessoal E nós vamos estar aí gravando aí Viu? Vamos gravar um vídeo Dentro da loja aí Mostrando o pessoal trabalhando Mostrando ele consertando lá É o melhor da cidade Tá bom? Fica localizado aí Aí na Avenida JS Pinheiro Ao lado aí Ao lado Eu acho que eu não vou fazer o mexer não Porque eu tenho que falar, né? Mas fica aí localizado Na Avenida JS Pinheiro No bairro Lomanto Tá bom? Você procura aí Meu amigo O Bacurau Da MB Tá bom? Um abração aí Pra galera que trabalha com ele O seu filho Um abração pra Marcelo Pra todos os amigos aí Que tá ligado Na MB Cabeçote Tá bom? Que Deus aí Continue abençoando Eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Tales Também o meu amigo Chapixinha É o melhor chapista Da cidade de Itabuna É o meu vizinho, tá? Tá acompanhando a programação Esse é meu vizinho Não é mexer não É meu amigo E é meu vizinho Tá certo? Um abração, tá bom? Ora Daqui a pouco Nós vamos bater um papo aqui Com... Vou chamar você de Eri, viu? Né? Ari Vou chamar de Ari Ari que trabalha aqui Na cidade de Itabuna É empresário Daqui a pouco Nós vamos estar batendo Um papo com ele, né? Tá em Santana Pode até trazer ele aqui Pra gente bater um papo Com Ari Vou chamar de Ari, viu? É, vou chamar ele de Ari Também aqui nós estamos Com a nossa amiga Que trabalhou aqui, né? Voltar aqui Trazendo as notícias Do esporte Eu convidei ele Pra estar trazendo aqui E aí? Tá de pé, Rafael? Você assina embaixo Fazendo uma reportagem Do esporte Trazendo tudo sobre o esporte Na cidade de Itabuna Vamos bater um papo Com ele Traz ele aqui Tá aí, Santana? Vamos Bater um papo aí Agora assinou um pouco difícil Rapaz Obrigado Mas as pessoas Eles chamam mais? De Ari Ari É porque A pavolão que chamava você De Ari Fica melhor Porque o negócio É Aristóteles, né? É, rapaz Terrível Ô, meu amigo Vem cá Você hoje trabalha no ramo É A gente trabalha no ramo De energias renováveis, né? Energia solar É Mais precisamente Energia solar Isso O nome energia solar É um nome popular, né? Porque o nome correto É energia fotovoltaica Ah, é? Exato Mas o povo conhece hoje Como energia solar Como energia solar Exato Essa empresa Ela fica localizada Aonde? Aqui na cidade de Itabuna Então, a nossa sede É no bairro da Conceição No bairro da Conceição É A gente é pioneiro Começamos em 2010 É, rapaz É Onde ninguém Acreditava na região Aqui como Energia Que isso seria Realmente Um Um processo De De Diferenciado, né? Ah E hoje você pode Produzir a sua própria energia Você pode montar A sua usina fotovoltaica, né? E produzir a sua própria energia É Na verdade Você vai eliminar O seu custo fixo Chamada energia elétrica, né? Ela vai pra taxa mínima Quando o projeto é bem feito Ela vai pra taxa mínima Fatalmente Não há como não ir Olha Eu quero falar mais vezes aqui Da 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 empresa Aqui na Na No programa Alerta Cidade É As pessoas falam muito bem Agora eu queria que as pessoas Conhecessem mais Vamos lá Primeira pergunta O que é energia solar? Então A energia solar Fotovoltaica É uma energia Elétrica, né? As placas de silício Recebem a luz A luminosidade Do sol E transforma, né? Transfere Essa energia Luminosa Em uma corrente elétrica E isso Passa por alguns equipamentos E é injetado na rede Da concessionária, né? E isso leva O consumidor A sua taxa mínima Lembrando que a gente É Precisa falar De outros tipos De sistemas Fotovoltaicos, né? Que na verdade São cinco tipos De sistemas Fotovoltaicos Mas Pra ser mais sucinto A gente vai Falar Do On Grid Que é aquele sistema Que se conecta Na rede da concessionária Não tem uso De baterias, né? E pode Fatalmente Levar Aí A um custo Reduzido Muito baixo Da energia elétrica Imagine Uma pessoa pagar 20 mil De energia elétrica E passa a pagar 151 reais Rapaz De energia elétrica, né? E isso é extremamente possível Agora me tira uma dúvida Qual é o custo Pra pessoa Fazer uma instalação Dessa Na sua Residência? Então O custo Ele vai estar direcionado Relacionado Diretamente A quanto Essa pessoa Esse cliente Gasta de energia Digamos assim Um projeto Quanto maior É o projeto Mais Velocidade De payback Ele tem O tempo de retorno Do investimento Ele tem Digamos Um exemplo Um cliente Que tem 20 mil De conta Então O payback Dele vai gerar Em torno de 3 anos 3 anos e meio É um cliente Que já tem Uma conta De seus 5 mil 4 mil De conta O payback Dele vai gerar Em torno de 4 5 anos Então quanto maior O Quanto maior O O O O investimento Mais rápido Será O retorno Certo Existe financiamento Para a energia solar? Sim E como funciona? Sim, existe sim Todos os bancos Particulares Bancos privados Hoje Já financiam Energia fotovoltaica E Tem parcelamentos De até 120 parcelas 240 parcelas O Banco do Nordeste Está trabalhando Com 240 parcelas O Banco do Brasil Trabalha com a carência De 6 meses Então cada banco Tem sua característica Os bancos particulares Estão muito agressivos Com suas taxas Muito agressivas Baixíssimas taxas Porque a ideia E uma carência E a velocidade De aprovação Que isso também Tem que ser levado em conta Que é o feeling Do mercado Então Não adianta Eu entrar com a linha De financiamento Em um banco Onde o banco Vai me dar uma resposta Daqui a 8 meses Isso inviabiliza O processo Então O processo Tem que ser rápido O processo De liberação De crédito Instalação E funcionamento Desse sistema Tem que ser rápido Tem que ser no máximo Em 60 dias Todo o processo E tem as carências Dos bancos Então existe A ideia principal É substituir A conta de luz Que é Variável Ela vai subindo Ano a ano Por conta da demanda Populacional Você Elimina a conta de luz Pelo valor fixo De uma prestação De um agente financeiro E o sistema Tem que te proporcionar A quantidade de energia Que você precisa Para funcionar É isso Qual o valor De um projeto De energia solar Hoje Então Ele vai É como eu te falei Ele vai depender Muito do consumo Do cliente Então digamos Um cliente Que consome 350 reais Ele vai gastar Em torno De seus 18 15 mil reais Aproximadamente Né Por que Que dá Essa 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 Variada 15 para 18 É 3 mil A diferença Mas entenda o seguinte Tudo em tecnologia Tem um bom Tem um médio E tem um ruim Tudo em tecnologia Se a gente vai comprar Um celular Em uma loja Você chega no celular Tem várias opções lá Todos ligam Todos passam mensagem De texto Todos acessam Redes sociais Mas tem um celular Custa 7 mil Outro custa mil Né Então tudo em tecnologia Tem um bom O médio e ruim Então Vai depender muito Do que você escolher Né Então assim Um cliente 350 reais Ele vai gastar Em torno de 15 mil 18 mil reais Né Um cliente Mais pujante Que tem um consumo maior Vai gastar mais também Mas o importante disso É que o retorno financeiro É É verdade E acontece Não tem como não acontecer Né Você está pagando A conta de luz Todo mês Você vai deixar de pagar A conta de luz Vai pagar a sua prestação Ali E quando a sua prestação Acabar O sistema é seu O sistema desse Gira em torno De 25 anos de garantia Né Então A Bahia é favorável Para a instalação Da energia solar Então a gente está No melhor local do planeta Né Eu posso garantir isso O melhor local do planeta Para Geração de energia fotovoltaica Por quê? Porque a geração De energia fotovoltaica A transformação Dessa energia Se dá Pela luminosidade Né Os nossos dias São longos Cumpridos Aí Nós temos dias Aí no verão Que são 13 horas De sol Né De dia De luminosidade Então a gente está No melhor local do planeta As nações Que são líder Em energia fotovoltaica Por exemplo Canadá Canadá é um país frio Que tem uma luminosidade É Não tão boa Quanto a do Brasil Né Não tão boa Quanto a nossa Aqui no sul da Bahia E é líder No mercado Em fotovoltaica Né Alemanha Líder No mercado Em fotovoltaico E o Brasil Está aí disputando Já começou a subir No ranking E acredito Que daqui a mais uns anos Ele assuma a liderança E como Um dos Países Com mais Instalações Realizadas Né A ideia é essa Muito bem Muito bem Olha bem É bom né Ali as pessoas Saber Mais ou menos Eu pago lá em minha casa 400 reais De energia Seria importante Eu colocar na minha casa Sim É importante Qual a diferença Então É importante Que a gente Quebre alguns paradigmas Né Os mais superficiais Né O paradigma Mais importante Que precisa Ser quebrado É que sua conta Nunca vai chegar Zerada Em sua casa Né Sua conta Você sempre Vai estar atrelado A uma taxa mínima Certo Então você sempre Vai pagar Uma taxa mínima Digamos Se é um cliente Bifásico Você paga 400 reais Você vai deixar De pagar 400 reais Vai passar Pagar 69 reais Por mês Porque você está Atrelado A sua taxa mínima Então não tem como Zerar a sua conta Você vai pagar A sua taxa mínima Todo mês Então vale super a pena Se você deixar De pagar 400 reais Vai pagar 60 reais 69 reais O outro paradigma Que precisa existir E que precisa ser quebrado É É A questão Da Da falta De energia elétrica Na sua rua As pessoas Enxergam que Quando a gente Instala um sistema Fotovoltaico Independente se a rua Estiver faltando energia Ou não Eu vou ter minha energia E não é assim Né Ah Faltou energia na rua Eu vou ficar sem energia elétrica Também Por quê? Porque eu estou conectado Na rede da concessionária Né Esse é um sistema De segurança Imagine um funcionário Lá Claro que tem As ferramentas E identificação de tensão Né No poste e tal Mas digamos que ele Seja relapso E suba no poste Sem fazer o procedimento Se você estiver Injetando energia Na rede Quando ele pegar No fio Ele vai morrer Infelizmente Então Não é assim Faltou energia Na rua Vai faltar energia Na sua casa Por medida de segurança Ok Parabéns Parabéns mesmo É um prazer imenso Estar recebendo você Aqui nos estúdios Do programa Alerta Cidade Da TVI Fica à vontade De deixar suas considerações Ah Então Agradeço A TVI Mais uma vez A oportunidade Nós somos pioneiros Sou professor No Senai Disso aí E É isso Os contatos Da empresa O nome da empresa É Elo Sun Ou Elo Solar Do inglês Quem tiver disponibilidade Quiser conhecer mais Quiser tirar as curiosidades Segue a gente lá no Instagram Tem um site da empresa Né Enfim Aí é Bola pra frente Aconselho Eu já coloquei na minha casa Há muitos anos Estou extremamente satisfeito Essa ideia de Casa de Ferreira Feito de pau Lá não existe Já coloquei Tá funcionando Há muito tempo E tô tranquilão E assim Todas as pessoas Agora mesmo recebemos Uma Uma Um elogio Do prefeito de Cuaraci Queria até parabenizar O prefeito de Cuaraci Que foi a primeira Prefeitura na Bahia A colocar um sistema Fotovoltaico Né Ok Muito obrigado Fica à vontade Tá bom Olha eu vou com o Jai do Olho Daqui a pouco Eu volto O Gustavo já tá aí Já na linha Então vamos lá com o Gustavo Solta aí Cássio Gustavo Olá Gustavo Tudo bem? Manda ele aguardar um pouquinho Viu? Vamos lá Oi Gustavo Boa tarde Cadê ele? Boa tarde Poxa Você viu Voltou Tela grande Já tirou Já do lado É Cássio Meu amigo Cássio Eu já botei O Javá De Cássio De Javá A gente tem Eu vou começar A gente diferente Tem um Ô Cássio Bota a música aí Porque eu não vi Que eu tô falando Hoje Não vi não Eu tô achando Alerta a cidade É a voz do povo Dos quatro cantos Da cidade Alerta a cidade Gustavo Me tira uma dúvida aí Quais são as broncas Da cidade Vitória Da Conquista Quais as informações As novidades Tem broncas aí? Tem sim Tem uma bronca Sério Tem um negócio Sério aqui Aliás Obrigado Eu não sei Como você tá animado Amigo Eu também me animo Aqui Eu não Não sei ainda Também Então a gente se anima Pra poder vir Pro nosso Alerta a cidade E o Alerta a cidade Agora vai ter que começar A ser Alerta a estado Alerta a estado Porque esse negócio Agora vai pegar Porque a gente tá Ainda pra tudo Daqui a pouco Vocês estão aqui Vitória da Conquista A nossa A nossa TVI Vai estar aqui também E a gente vai ter Uma exclusão aqui Porque Vitória da Conquista É uma cidade maravilhosa Vai te receber muito bem aqui Nesse horário de meio dia Amigo A gente vai voltar Pra arrebentar Com certeza A gente tem uma bronca Aqui em Delinho Então é o seguinte A prefeita Xena Lemos Ela inicialmente Ela tinha Ela disse Que não concederia O transporte gratuito No dia da eleição Domingo Isso E gerou uma polêmica Grande Amigo Nós estamos na terceira Cidade da Bahia O Colégio Eleitoral De Santa Conquista Nós temos Segundo turno A gente tem Segundo turno Pra governador E segundo turno Pra presidente Nós temos Muita gente aqui Nós temos Muitos eleitores E a prefeita Tava relutante De liberar O transporte gratuito Como tem sido Como aconteceu Em muitas cidades Da Bahia Do Brasil Na verdade As capitais todas Aconteceu o seguinte A prefeita Disse que não Ia liberar Eu gosto muito Dela Eu admiro Bastante Inclusive ela manda Sempre um abraço Pra você Mas ela disse Que não ia liberar Aconteceu que ontem A Defensoria Pública Do Estado da Bahia Entrou com ação Uma medida judicial E conseguiu Junto a segunda Vara da Fazenda Pública De Vitória Conquista O juiz Adotor Reno Que o transporte Público Coletivo Fosse liberado E gratuito No domingo Isso não é um conceito Na verdade É o seguinte Votar É uma obrigação De todo brasileiro É uma obrigação E a gente tem que estar lá Se você não votar Você tem que justificar depois Então existem pessoas Que não tem condição De vir Porque no domingo É muito difícil Você chegar E viajar Sair Nós temos Distrito em Vitória da Conquista Denílio Nós temos Distrito em Vitória da Conquista A 100 quilômetros Da cidade Do centro São quase 100 quilômetros Do centro Nós temos Distrito em Conquista Que está a 70 quilômetros Do centro Então ou seja É muito complicado E aí a pessoa Vim pra cá Já tem que pagar O transporte Já tem que pagar O ônibus Vim pra cá Inclusive No primeiro turno Eu recebi No nosso programa Chama Programa Legal Você que assiste O Alerta Cidade Pode acompanhar também O Programa Legal Pela A nossa parceira Pela Mega Rádio Pela internet Entra lá Mega Rádio PCA Você vai ver o Programa Legal A gente comentou E conversamos Com o juiz eleitoral Doutor Vander Nascimento Ele é O Vander Vander Oliveira Vander Oliveira É o juiz eleitoral Doutor da Conquista E ele disse o seguinte Não configura Nenhum tipo de crime A prefeitura Conceder o transporte coletivo Gratuito Para a comunidade Que quer votar E aconteceu Que a prefeita Exitou 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 É uma bronca É uma bronca Porque ela não estava Até agora E ontem saiu Uma decisão judicial Então Domingo O transporte coletivo De graça Pra todo mundo Pra todo mundo Votar em Vitor da Conquista E aí também Tá boa né Verdade Verdade Agora aqui em Itabuna Viu Meu amigo Gustavo Agora lhe pergunto Gustavo Essa estação é muito bonita É Muito linda Muito linda Itabuna precisava De uma estação Dessa viu Deixa eu contar uma história Disso aí Amigo Deixa eu contar uma história Disso aí Essa estação Muito bonita Se chama Ezra e Gusmão Foi um projeto Idealizado por grandes Arquitetos e tudo mais Para a época Do prefeito Que faleceu Ezra e Gusmão Que terminou Foi a Sheila E aí O nome da estação Se chama Ezra e Gusmão Ela é Dentro da cidade Dois problemas Um problema E um elogio Elogio é pela beleza Que você está vendo aí Realmente ela é muito Ela é muito prática A pessoa desce aí Já pega outro outro É uma situação de transbordo Mas o problema O grande problema dela É que ela fica no centro da cidade Não foi feito A cor da cidade Então ela ficou apertada Dentro da cidade Só que Nesse local Que você está vendo aí É um grande comércio Ela é muito É realmente interessante Vale a pena Aliás Mirou um ponto turístico Que está na Conquista Conheci a estação de transbordo Ezra e Gusmão Isso aí é Ezra e Gusmão Isso aí quando chove Não molha aí Mas quando bate o sol É essas coisas aí Mas é um frio cinamado aí Porque aí bate um frio Encanado Em vez de canado Não sei como é que faz Mas aí na cidade Vitória da Conquista Gustavo Aí faz frio né Na cidade Não é isso? Faz muito É difícil É difícil ter Calor aí na cidade É mas esse Hoje você Com a sua pancha De apresentador Você está puxando Para dizer que aqui Está 27 graus Hoje Vitória da Conquista Nesse momento Está um calor Olha o calor aqui Quando é quente É quente mesmo Porque eu estou olhando Para a cidade aqui A gente tem uma bicha Que é 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 enorme É 27 graus Aqui é quente Mas Quando chega 6 horas da tarde A gente Prontado E baixa para 18 E baixa para 18 Então os bares Estão cheios Eu queria até falar Para você É o seguinte Vitória da Conquista Não tem mar Não tem barbozinha Nosso bacana Barbozinha Falei com ele Vitória da Conquista Vitória da Conquista Vitória da Conquista Não tem mar Então quando vocês estão Na festa Quando vocês estão quentes Cheios de gente É no verão A gente está aqui agora Agora está bombado Inaugurou no mínimo Aqui uns 4 ou 5 restaurantes Eu não sei onde é que o povo Está achando dinheiro Mas tem uns 4 ou 5 restaurantes Novos Casa de show É festa É tudo Aqui é animadíssimo Nós estamos no verão Na Bahia É Vitória da Conquista Agora no outono Na primavera É Vitória da Conquista Está dando dinheiro Hoje é comida Comida O pessoal está bem restaurante Está bem churrascaria O povo quer comer É isso Gustavão Tem mais alguma bronca Aí da cidade? Não Me mandaram falar Só isso Hoje Me cortaram de vez Aqui Porque disse que agora Estou pegando Tomar uma conta de programa Então me cortaram aqui Me botaram só essa mensagem Só esse motivo Então é o seguinte Amanhã eu estou de volta Eu vou trazer mais notícias Ele vai trazer Amanhã eu vou trazer Uma entrevista De Marisa Magalhães Com o médico Doutor Pérez Farina Falando sobre O nosso Finalmente Terminando o outubro vermelho O outubro rosa Perdão O outubro rosa Que as mulheres se conscientizaram Mas ele vai trazer Uma matéria Uma notícia Importante Para a gente Também Homem Então espero que amanhã Eu vou trazer A Marisa Magalhães Que o pede fazer Para você Eu exclusivo Amigo Valeu meu irmão Foi um prazer Imenso Estar falando com você Aqui diretamente Dos estúdios Aqui do programa Alerta Cidade E eu fico muito Feliz da vida Quando você participa Do programa Alerta Cidade Muito obrigado Amigo Obrigado Valeu Tá certo Meu amigo Gustavão Um abração Olha Para você Que vai Para você Que vai Tá Com amor Aqui nesse evento E aí Qual a expectativa Nesse evento Esse evento É nossa expectativa Para as mulheres Que é o time Que é a presença E agora Para o emagrecimento E a sábado Que é o final É o time de carregar Não podemos descansar Aqui E a 30 A gente em pé E fora da vai Para comemorar a vitória É isso aí Obrigada É isso aí Estamos aqui Para o Fernando Neve Presidente Do partido Do PL Tem toda essa organização Também Para que esse evento Acontecesse E a igual expectativa Desse evento Que foi para nós Boa tarde Meu amigo Meu amigo Parabéns Para o Fernando Carla Parabéns Também Pelo muito trabalho Com esse evento A gente só tem Agradecer Primeiramente A presidente Bolsonaro A Michelle Bolsonaro Por ter sentado A gente A gente A gente Entenderam Que na Buna Sul da Bahia É preciso Chegar a mensagem Na nossa Que vem Para que a diferença A gente É uma mensagem De segurança Para a mulher Presta a família Então as pessoas Realmente Querem o Brasil O Brasil O Brasil Chega muito do caminho Que viver E a gente Então as pessoas Pede Pessoal A gente Tem que Que fez De que A gente A gente A gente Pede A gente Não tem que A gente Que ter sido Rápido Estamos viajando pelo Brasil, já percorremos a região Norte em dois dias e meio. A região Nordeste também em dois dias e meio, fizemos a região Sudeste, terminamos a região Sul hoje de manhã e demos um bolinho novamente aqui no Nordeste. Dá um pouquinho de retorno aqui, só um pouquinho. Aqui dentro o carro. Daqui a pouco eu comento. Vou comentar com essa matéria aí. Olha, eu quero aqui parabenizar pelo evento. Quero aqui parabenizar o meu amigo pastor, pastor Darlan, e também a sua esposa, que faz parte aí, que é um dos coordenadores, né? Presidente da igreja aí da cidade, daqui da cidade de Itabuna, atenda. Quero parabenizar, viu? Que Deus continue abençoando o senhor. Tá aí o Roma, né? O ministro. Tá ali a minha amiga Rosângela, deputada federal lá do Rio de Janeiro. A minha amiga Rosângela, tirando foto, até te fiz fotos com ela aí, aí no evento. Quero parabenizar, viu, Rosângela? Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te abençoando. É o quarto mandato de deputada federal lá no Rio de Janeiro. Um abraço aí pra minha amiga Rosângela, que tá acompanhando a programação diretamente aí na sua residência. Um abração, tá? Que Deus continue te abençoando. Olha, foi uma benção. Deu muita gente. Lotou. Lotou a tenda. Olha, ficou na história aí, viu? A primeira dama mostrou que ela é uma pessoa muito querida. É... Onde ela passa, viu? E é onde ela passa com essa simplicidade. Olha, a coisa mais importante é a pessoa... Ela... Como ela é aí, ó. Tem uma pessoa simples, educada. Você sabe que é importante você ser educado. É importante você ser educado. E você pode prestar atenção. Todas as pessoas que é simples, é educada, não deixa o orgulho tomar conta dele, tomar conta dela. Quando a pessoa faz isso, meu amigo, ela deixa Deus em primeiro lugar entrar no coração e mostrar quem ela é. Aí nas redes sociais, muitas pessoas falam dela, né? Falam da pessoa dela, que é assim, que é assado. Mostrou ontem que é querida. O povo de Itabuna abraçou. Abraçou ela. As mulheres aí abraçou. E teve muitos homens aí também presentes. Olha, observa. Deu muita gente, ó. Lotou aí. E, ó... Vou te falar uma coisa. Não teve tanta divulgação. Se tivesse muita divulgação, uma semana divulgando aí, você pode ter certeza que o espaço aí ia ficar pequeno aí pra ela fazer esse trabalho. Já ficou pequeno, né? É, já ficou pequeno. Agora imagina ver a divulgação de uma semana, duas semanas divulgando. Parabéns aí pra primeira-dama. Parabéns pra equipe, né? Aí tá aí a minha amiga Rosângela aí, essa morena aí, ó. Do lado aí. A minha amiga Rosângela, que é deputada federal do Partido Republicano. Tá certo? Quem é que tá? Ah, Gregor. Vamos lá bater o papo com ele. Solta aí. Vamos lá. Tá no ponto, Cássio? Tá no ponto? Olha, quero falar que esse evento aí teve a participação de muitos, né? Muitos organizadores, né? Do Fernandinho, do grupo aí do PL, os pastores, né? O pastor Darlan, a sua esposa, a todos que ajudaram nesse evento aí, tá? Parabéns aí. Meu amigo, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Olha, infelizmente o presidente não compareceu, né? Rolou na cidade de Itabuna, uma fake news dizendo que ele vinha, daqui a pouco não veio. Eu queria saber com você o que foi que aconteceu que não deu certo, o presidente tá na cidade de Itabuna, como foi divulgado? Não foi fake news, pra início de conversa. Certo. Não foi fake news. Eles falam. O pessoal fala que foi. Mas você é que vai falar. Não, mas não é o pessoal. Eu estou lhe trazendo a informação correta, quarente. Ok. Não foi fake news, por quê? Porque fake news tem um peso de dolo, né? Tem uma intenção ruim. Então não teve nenhuma intenção ruim de passar essa mensagem. A mensagem que a gente passou, né? Veio de lá de Brasília para nós. Ele viria, só que aconteceram superveniências e ele teve que cumprir outras agendas e tal. Mas ele mandou a esposa dele e foi isso aí que você viu. Foi algo muito maravilhoso. Muito bem. Então não teve fake news. A palavra fake news é muito pesada, acho. Houve uma notícia verdadeira, uma notícia real, que não se concretizou. Quantas vezes acontece isso com a gente? Vocês programam uma coisa e acontece outra, não é verdade? Verdade. Verdade. Agora me tire uma dúvida. Foi bom você estar participando, porque tem as redes sociais na cidade de Itabuna, tem muita coisa que eles falam que é real e tem muitas coisas que eles falam que não é real. Eu queria saber com você, o que foi que aconteceu que não deu certo, ele estava com outra agenda, mas mostrou aí que vocês lutaram e trouxeram aí a primeira dama. Foi um sucesso, deu muita gente. Você esteve lá no evento que eu vi você, foi uma maravilha. O que você tem a falar sobre o evento e o povo de Itabuna quer um esclarecimento, o que foi que aconteceu, que ele não pôde vir. Estava em outro evento, porque eu vi vários eventos dele na mesma data de ontem. Veja só, no domingo, no domingo, mais de 400 sem terra rasgaram a bandeira vermelha de Lula e assumiram essa bandeirinha aqui. Muito bem. Mais de 400 sem terra em Brasília. E ele, que não tinha essa agenda, que foi uma agenda, digamos assim, inopinada, foi uma agenda relâmpago, ele teve que abrir a sua agenda para esses sem terra, e ficou o dia inteiro dedicado a eles. Então, as agendas subsequentes foram comprometidas por causa disso. Você entendeu? Ele teve essa agenda, ele teve uma live de 22 horas, não sei se vocês se lembram, então no domingo acabou essa live e ele teve que estar lá também, porque era um compromisso. Então, várias coisas aconteceram que fizeram que outros acontecimentos se sucedessem ao nosso. E ele também teria que ir para Salvador e não foi. Mas ele preservou a agenda de uma cidade onde ele teve um índice muito baixo de votação, que foi Guanambi e Barreiras. Aqui em Itabuna, ele não teve um índice baixo de votação. Bolsonaro, em 2018, teve 42 mil votos. Eu peço até àqueles que estão nos acompanhando para poder dar um Google. 42 mil votos no primeiro turno. E nesse primeiro turno de 2022, ele teve 46 mil, ou seja, aumentamos. Enquanto que outras cidades diminuiu, nós aumentamos. Então, ele foi, ele está dando prioridade àquelas cidades em que ele diminuiu a quantidade de votos. Mas ele, muito acertadamente, mandou quem? A sua representante maior. E foi a primeira-dama. E a primeira-dama é um sucesso. A primeira-dama tem luz própria. Eu fiquei responsável aqui por organizar, digamos assim, a pagura auxiliar do GSI. Trouxemos 30 policiais, entre civis e militares. Fizemos toda a revista de todas aquelas pessoas que entraram ali. Garantimos a segurança da primeira-dama. Desde o momento da sua entrada em Itabuna, até o momento em que ela partiu rumo a Porto Seguro. Garantimos a segurança. O GSI, o chefe do GSI, sargento do Exército, Domingos, virou para mim e disse, Gregory, eu nunca vi uma estrutura como essa que vocês nos deram. Porque eles vieram em sete. Eles vieram em sete. Sete homens iam dar conta daquela quantidade de gente ali? Não ia. Então, em todos os lugares que eles chegam, eles não encontram essa estrutura policial que eles encontraram aqui em Itabuna. E quem fez essa estrutura voluntariamente fomos nós. Estamos aí defendendo o Bolsonaro desde 2018, mas agora não. A gente está colocando nossa cara na lata desde 2018. Então, os policiais de Itabuna estão fechados. E os policiais da Bahia, do Brasil, estão fechados com o Bolsonaro. Somente aqueles que têm cargo, que têm interesse, é que não estão. Mas o resto, todo mundo está. Porque todo mundo é contravendido. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Dia 29 vai ter aí uma caminhada, uma carreata. Eu vi nas redes sociais. Procede, é real? Que a gente já estamos encerrando aqui o programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa caminhada que vai ter. É carreata ou caminhada? É carreata. Vai ser uma moto ou carreata, na verdade? Certo. Moto ou carreata. Então, todos aqueles que tenham suas motos, que sejam patriotas, compareçam dia 29, às 9 da manhã, em frente ao Itabunão, ao estádio Luiz Viana Filho. E lá iremos enfeitar, né? Ajudar a enfeitar, porque temos lindas bandeiras que nós adquirimos, trazidas pelo PR, trazidas pelo mundo, né? Um colaborador nosso também. Trazidas por essa equipe do Damari e da Primeira Dama que veio pra cá. Então, vamos enfeitar os carros, vamos enfeitar as motos pra gente fazer uma festa da democracia e mostrar a força de Bolsonaro também. E pra mim isso é o mais importante. Não é mostrar a equipe, nada. É mostrar a força do nosso presidente. Eu não saí... Ó, eu queria... Deixa eu te interromper aqui, ó. Eu queria convidar você aqui no estúdio, antes dessa carreata, dia 29, pra que você viesse juntamente com o Fernandinho aqui no estúdio do programa Alerta Cidade, pra gente bater o papo, porque encerramos agora o programa. Eu queria dizer que você deixasse as suas considerações e na oportunidade de te convidar pra vir aqui no estúdio do programa Alerta Cidade, na TVI. Bom, eu... Minhas considerações finais são as seguintes. Agradecer demais a vocês, porque vocês são uma das únicas, além de Suzy, né? Da repórter Suzy. Vocês são uma das únicas meios de comunicação que dão abertura à direita. Bom? As únicas. Eu tenho que ser sincero. Então, eu quero muito agradecer a você, a Rafael, a Thaís e a todos que... Toda audiência, porque falta esse espaço à direita, o espaço da verdade. Veja aí, tava saindo a notícia de fake news, eu vim aqui desmentir. Não teve nada de fake news. Ou seja, se vocês não desse espaço pra gente, como é que a gente vai desmentir isso? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e devolvo em dobro tudo aquilo que vocês estão fazendo por nós. Valeu, muito obrigado. Convido você pra participar do programa Alerta Cidade aqui diretamente nos estúdios, tá bom? Deus abençoe você. Um abraço pra Fernandinho, pra toda a equipe aí. Fica com Deus. Até lá. Deus permitir, amanhã estamos aqui de volta. Valeu, Cássio. Vamos ficando com... E a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Alerta Cidade. E a voz do povo dos quatro cantos da cidade. E alerta Cidade. E a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Denilton Santos. Do povo dos quatro cantos da cidade. Obrigado.